O prefeito Irineu Nogueira, junto com a equipe de saúde de Itatiaia, recebeu nesta terça-feira o secretário de saúde de estado, Alexandre Chepe, e sua comitiva, o deputado estadual Gustavo Tutuca e o deputado federal, médico doutor Loizinho, para uma visita técnica no hospital municipal. O objetivo foi levantar as necessidades e definir ações para projetos de melhoria na unidade. O hospital tem muita dificuldade de fluxo, pacientes que estão internados de forma precária, e a secretaria de estado está vindo aqui para ajudar e apoiar. Existe um processo já em andamento de reforma do hospital, mas tem que ver se esse processo vai atender as necessidades da vigilância sanitária e da população de Itatiaia. O governo do estado já destinou os recursos e avaliando junto com o prefeito, com o time da secretaria, qual é o melhor projeto. O projeto é fazer uma construção de um novo hospital e trazer uma série de serviços para essa área aqui, nós precisamos dar uma solução para atender de forma decente a população de Itatiaia, que espera ser bem atendida nesse hospital. Botar para frente a solução da saúde e a gente aqui cumpre o nosso papel, faz a interlocução com o governo do estado, traz aqui as autoridades necessárias, tenho certeza que em breve nós vamos ter muitos bons resultados para a população. Agora as áreas técnicas vão conversar, as equipes de arquitetura, para poder definir qual é o melhor modelo. Sim, acho que a gente tem muito trabalho e em conjunto com a prefeitura, certamente a gente vai avançar bastante. Durante o encontro, a equipe técnica levantou um pacote de medidas emergenciais a serem tomadas na unidade. Uma saúde humanizada, porque as pessoas não ficam sofrendo por falta de gestão e é isso que a gente vai fazer. Está conforto para os municípios de Itatiaia, a nossa bandeira é a saúde, porque não tem outro jeito, chegou no fundo do poço. Vamos trabalhar firme.